Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podemos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, reverendíssimos sacerdotes, reverendas religiosas, paraninfos, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. O meu corpo é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. É curioso que o sacramento, onde o nosso Senhor insiste tanto na palavra verdadeiramente, onde o nosso Senhor mostra tanta importância da verdade, seja, ao mesmo tempo, o sacramento que mais manifesta em nós o que existe de contrário à verdade. O sacramento da verdade também é o sacramento que deixa em aberto a nossa mentira, a nossa hipocrisia. Existem duas grandes hipocrisias, duas grandes mentiras, quando a gente fala do sacramento da Eucaristia. E nosso Senhor vai separar dois tipos de pessoas com relação à Eucaristia, que vai permitir com que a gente separe os dois tipos de hipocrisias que existem com relação à Eucaristia. Existe aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. E existe aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue. A primeira hipocrisia, a hipocrisia do católico que não come a carne e não bebe o sangue de Cristo. Dizem que acreditam, dizem que amam, mas se amam e se acreditam, por que não comungam? Que coisa esquisita. Se eu gosto tanto de Cristo, se eu de fato acredito na presença real, por que eu não me aproximo dele? Qual que é a sua comida preferida? Ah, eu gosto de pizza. Então você pede pizza toda semana? Não, só no Natal e na Páscoa. Eu amo minha namorada. Fala com ela todo dia? Não, só na quaresma. Que tipo de fé é essa? Que tipo de amor é esse que não te faz se aproximar da mesa de comunhão? É uma fé falsa? É um amor falso? No máximo, uma fé fraca e um amor fraco. Mas não existe somente a hipocrisia daqueles que não recebem a comunhão. Daqueles que se dizem cristãos, católicos, mas não se aproximam da mesa sagrada. Existe também, e de forma muito comum, a hipocrisia daqueles que recebem errado a sagrada comunhão. Daqueles que recebem, muitas vezes, a eucaristia, mas que nunca vivem, de fato, a comunhão. Onde a recepção eucarística não significa, de fato, a união com Cristo, que deve ser manifestada no ato da recepção da hoxa consagrada. Eu estou ali, eu como a carne de Cristo, mas não existe comunhão minha com Cristo. Não existe comunhão minha com Cristo, todas as vezes que eu não estou em união comum, daí que vem a palavra comunhão, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que? Caminho, verdade e vida. Não existe comunhão com Cristo, quando eu não estou unido a Cristo, caminho. O caminho de nosso Senhor é o caminho da igreja. Comunga errado aqueles que não estão unidos à igreja, os sismáticos. Não existe comunhão verdadeira, quando eu não estou unido a Cristo, verdade. E por isso comungam errado aqueles que são hereges, aquelas pessoas que não aceitam a doutrina de nosso Senhor. Aqueles que não acham que a palavra de Cristo seja suficiente para garantir a verdade da fé, que querem achar verdades alternativas. Não existe verdadeira união com Cristo para todos aqueles que não vivem unidos a Cristo, que é vida. Cristo que é vida. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou a gente vive da vida de Cristo, que é a graça, a graça santificante. Ou a gente não está em comunhão com Cristo. E quando a gente comunga, nós somos falsos. Quando Naaman ficou leproso, todo mundo lembra da história. Naaman, era da Síria, ficou leproso. Aí foi lá atrás de Eliseu. Eu quero ficar curado. Eu ouvi dizer que você é um profeta milagreiro. Aí o que que Eliseu falou com ele? Vai no Rio Jordão, toma banho sete vezes que você vai ficar curado. Aí o que que ele falou? Eu não vou não. Os rios da Síria são muito melhores. Aí os empregados falaram, Senhor. Se o profeta pedisse uma coisa muito difícil, você faria. É tão simples tomar banho sete vezes no Rio? O que que nos impede de receber a comunhão? É tão difícil assim se confessar? Se fosse uma coisa muito difícil, a gente faz muito mais sacrifício pra conseguir bens materiais. A gente faz coisas muito mais difíceis pra conseguir uma vaga no hospital. O que que te impede? A gente deve olhar pra dentro de si e perguntar, O que que me impede? De entrar naquela fila que tem que vir antes dessa? De mudar a minha vida para que minha comunhão não seja hipócrita, mas seja de fato um reflexo da minha união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão, amados irmãos, para nós se voltarão as palavras de Cristo, que dizia, Ai de vós hipócritas, sepulcros caiados, por fora tá muito bonito, pintadinho, por dentro tá podre, tá fedendo. Ai de vós que pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidades. Que essa novena do Senhor bom Jesus seja a oportunidade da gente rever a maneira como nós estamos comendo ou deixando de comer o corpo de Cristo. Se eu não estou comungando tanto quanto deveria. Ou se eu não estou comungando como eu deveria. Quem que é o modelo pra nós? O modelo é a Virgem Maria. Quando o anjo Gabriel aparece pra Virgem Maria, antes de nosso Senhor ser recebido em seu seio, o que que o anjo fala pra Maria? Maria, salve Maria, cheia de graça. Antes de receber o corpo de Cristo, precisa existir um lugar que é cheio de graça. Antes de recebermos o corpo de Cristo, nossa alma tem que ser um lugar cheio de graça. E que essa seja a graça especial que nós vamos obter nessa novena. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.